Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina pós-luzes, né? Que eu sei que vocês me pedem e falam como que eu faço todo o processo pra poder recuperar meu cabelo E hoje eu trouxe pra vocês, aliás eu gravei pra vocês a minha primeira lavagem, a minha segunda lavagem, a minha terceira lavagem Eu mostrei um pouco no meu cronograma capilar, na verdade, eu mostrei pra vocês o que eu uso no meu cronograma capilar Que é o tratamento que eu faço depois das luzes, toda vez que faço luz eu faço cronograma capilar Até eu sentir que meu cabelo recuperou, depois eu faço hidratações semanais mesmo E eu vou fazendo conforme a necessidade do meu cabelo, mas depois das luzes, gente, é certo que eu vou fazer o meu cronograma capilar Antes de tudo, pra começar, a primeira coisa que eu faço depois das luzes é o corte bordado Música Eu mostrei pra vocês um vídeo só falando o corte bordado, mostrando pra vocês como é que faz passo a passo, né? E eu faço esse corte bordado porque todo mundo sabe, todo mundo que faz luzes sabe que o cabelo quebra muito Que fica cheio de pontas duplas, então... E depois, claro, eu parto pro meu cronograma capilar É... eu, sim, o cronograma capilar, como eu já falei pra vocês, é hidratação, nutrição e reconstrução Mas quando eu faço luzes, gente, eu vou no que meu cabelo tá necessitando primeiro Como dessa vez meu cabelo detonou muito, eu parti primeiro, eu comecei com a minha reconstrução Né? Que é repor as proteínas do cabelo, repor queratina, repor massa E eu comecei com a reconstrução Então, gente, hoje eu vou fazer a minha primeira lavagem, né? Meu cabelo detonou, tá detonado E olha o que eu vou usar Eu vou usar a Glicopan Eu vou fazer uma misturinha E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essa misturinha, né? Eu vou basicamente lavar meu cabelo com o shampoo e passar a misturinha E eu vou deixar uns... agindo uns 20 minutos Depois eu vou enxaguar o meu cabelo Então vamos lá, galera, pra mistureba de hoje Eu vou usar esse creme aqui da Ocevio, reparação total 5, extra profundo Vou usar esse aqui, ó, reparação, que é o efeito cauterização pós-química da Frutis Eu vou usar também, né, como hoje é reconstrução que eu tô fazendo Eu vou usar uma ampolinha Não uma ampolinha não, já, não sei se colocar tudo não Eu vou usar metade dessa ampolinha aqui de queratina Essa aqui é da marca Vita Seiva, acho que é isso que fala Mas eu não tenho muita... não procuro muito por marca não Procuro mais pelo componente dela mesmo Eu vou usar também uma tampinha de Bepantol Esse Bepantol líquido aqui, Bepantol Derma E agora, gente, eu vou finalizar O grão final vai ser com o Glicopan Pet Que está à venda nos pet shops e casas de reação mais próximos de você Que não é produto pra cabelo Mas que faz... gente, fala sério, né? Mas que faz bem pro cabelo Então, só que isso aqui com muito cuidado, gente Ele tem uma concentração muito grande de vitamina Então eu vou ser bem cautelosa Vou colocar algumas gotinhas Eu nem contei quantas gotinhas Mas é bem pouquinho assim mesmo, tá? Umas 5, 6 gotinhas Porque ele tem um cheiro horrível E eu vou misturar tudo bem tudo isso aqui E logo depois da reconstrução Eu fiz a nutrição Vocês que conferiram o meu vlog lá em Curitiba Vocês viram que eu levei Eu viajei pra Curitiba E levei o meu óleo de coco Porque eu precisava Eu tava fazendo o cronograma E eu precisava dar continuidade Inclusive eu tava gravando pra vocês Essa rotina E eu levei o meu óleo de coco na mala Coloquei... claro... 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 Coloquei claro num frasco menor Vocês viram E eu fiz a minha nutrição com óleo de coco Lá no hotel mesmo E ele é muito prático É só passar óleo de coco Deixar um tempo depois e lavar o cabelo Então foi bem fácil de eu fazer A minha nutrição Aqui no hotel Tô sentada no vaso aqui do banheiro E eu vou passar óleo de coco No meu cabelo E depois da nutrição Claro eu faço a minha hidratação Que é nada mais do que repor as vitaminas do cabelo Então eu sempre escolho um creme de hidratação mesmo E adiciono aquelas vitaminas Ampolas de vitaminas que eu sempre falo pra vocês Eu sempre mostro pra vocês aqui E eu sempre adiciono no meu creme Pra fazer a minha hidratação Então hoje é dia de hidratação No meu cronograma capilar E eu sempre escolho uma máscara hidratante Essa daqui gente Aqui no caso ó Tá vendo? Máscara hidratante Essa aqui é da Onyx Brasil Tá? Esse aqui é específico pra cabelo loiro Então Mas fique bem à vontade pra usar a máscara de vocês Assim Que vocês já estão acostumados Mas eu sempre dou preferência Sempre dou não né Tem que ser Uma máscara que seja hidratante Pra fazer o dia de hidratação no cronograma E junto com essa máscara aqui Eu vou usar Essa ampola aqui de vitamina Também não tem uma preferência por marca No caso eu vou usar essa Porque Não sei se dá pra vocês verem Acho que dá né Ela tem vitamina A A, E, B5 É pra hidratação, fortalecimento e brilho Que eu vou acrescentar aqui no meu creme de hidratação Aí eu vou misturar tudo Claro né Gente, mesmo procedimento Lavar, secar e passar Brincadeira Mas o mesmo procedimento Lavar o cabelo Colocar a máscara Enrolar meu cabelo no papel alumínio Que eu amo E enxaguar normalmente Aí depois gente O que eu faço é a reconstrução A nutrição e a hidratação Eu volto tudo de novo E faço tudo de novo E nesse período todo De reabilitação do cabelo Eu evito muito Chapinha, secador Babyliss Tá Aí você vai falar É, mas o meu cabelo tá com babyliss Gente, meu cabelo só tá com babyliss agora Porque eu fui madrinha de casamento E não tinha como né gente Eu ia lavar o cabelo E ir lá ser madrinha Não dá Aí eu sim Eu fiz babyliss no meu cabelo Eu fiz um penteado E eu só soltei depois o penteado Eu tô com restinho de penteado E depois que eu terminar De gravar os vídeos pra vocês Eu vou lá e vou lavar o cabelo E vou fazer hidratação Que hoje é dia de hidratação Já tô acho que na terceira semana De cronograma capilar Eu quis fazer tudo pra vocês Com produtinhos baratinhos Produtos acessíveis Então é isso pessoal É basicamente isso mesmo Que eu faço pra poder recuperar meus cabelos Após as luzes Essa é a minha rotina Eu espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? Se ficou alguma dúvida Vocês deixam aqui Que eu vou responder pra vocês Tá bom? E se vocês gostaram Não deixem de deixar seu likezinho Tá bom? Que me ajuda muito Se inscreva no meu canal Se não for inscrito ainda Pra me deixar feliz Um mega beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau